Em você, você sempre quis a mecânica de combate do Java no Minecraft Bedrock? Por exemplo, aquele encantamento, o Sweeping Edge, que dá dano em área mesmo. Você queria isso no Minecraft Bedrock? Pois é, porque hoje eu vou te mostrar como você pode ter as mecânicas de combate do Minecraft Java aqui no Bedrock, utilizando um Edom. Inclusive, pra você que quer adicionar esse Edom no seu mundo sem perder as conquistas, porque a gente sabe que é muito chato adicionar Edom em perder conquistas no mundo. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como adicionar Edom sem perder as conquistas que eu recomendo bastante pra vocês, beleza? Então, bora lá fazer o download desse Edom e instalar aqui no Minecraft pra eu mostrar pra vocês. Mas, antes disso, eu tenho um convite muito rápido pra fazer. Eu juro que é rapidinho. Não pula essa parte, por favor. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no meu canal, o que você tá esperando, cara? Nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock, que é essa versão de celular, de console e também de Windows 10 aqui no YouTube. Então, se inscreve aqui no canal e lembrem, pra você ter um DJ Nota 1000, é só, com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. Tutorial, construção, aventura, dica, redstone, tem tudo que você gosta. Então, se inscreve aqui, não perde tempo. E se você quer ganhar... Vem cá, vem cá, vem cá. Dá um zoom na minha carinha aqui, ó. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que não é muito bonita, mas presta atenção. Se você quer ganhar o Minecraft Bedrock, dá uma olhada nesse vídeo aqui, depois desse. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, que é bem legal, eu prometo pra vocês. Bora lá! A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no segundo link da descrição, que é esse aqui, ó. Minecraft Java 1.9+, Combat for Bedrock 1.16. E aqui é a página, então, do Edom aí, oficial. Vocês vão vir aqui embaixo. Pode ficar tranquilo, tranquila, que eu vou explicar pra vocês tudo o que tem daqui a pouco. E vou apertar aqui em Downloads, ó, nesse link aqui. Pode ficar tranquilo, não tem nenhum vírus, não tem nada. Se seu pai ou sua mãe ficar aí preocupada, calma que eu vou te mostrar como que baixa aqui, sem você cair em nenhum vírus e nada que vai dar problema aí no seu computador. Beleza? Certo! Então, você vai vir aqui, vai apertar em Free Access, e, se tudo der certo, vai abrir essa página pra vocês aqui. Se não abrirem essa página, abriu uma página pedindo pra você clicar em um artigo, clica em um link, fecha esse link, volta na aba, espera um tempinho e que vai te jogar pra essa página aqui. Beleza? Você vai apertar aqui em Download, ó, vai apertar ali, vai abrir isso aqui, pode fechar, e vai começar a fazer o Download aqui embaixo. Depois é só apertar nele, já vai adicionar, independente se você estiver jogando ele no seu celular ou no computador, já vai adicionar isso no seu mundo. Beleza? Agora, você vai entrar aí no mundo que você quer adicionar, vai apertar em Editar, vai aqui em Pacotes de Comportamento, e vai ativar. No caso, no meu caso aqui, já tá ativado, né? Mas é bem simples, só apertar em cima, apertar em Ativar, e aqui também, você vai ter que olhar se o pacote de textura também tá ativado. Agora é só entrar no seu mundo e ser feliz. Então, vamos lá pras mudanças que esse Adam aqui adiciona no nosso jogo. A primeira delas é o Cooldown, que é basicamente o tempinho que você espera quando você dá um ataque. Eu, particularmente, não gosto disso, mas várias pessoas sempre comentam que querem isso, então tá aí, ó. E basicamente é o seguinte, toda vez que você der aqui, ó, um dano no aro, vai parecer esse negocinho aí, ó. É uma faquinha, ó. Carregando bem rapidamente, e isso é o Cooldown. Então, basicamente, você não consegue dar um combo atrás do outro, porque você tem que esperar esse tempinho aí dessa faca pra poder dar outro dano, tá? E esse tempinho, ele vai variar de acordo com a... o tipo de ferramenta que você tá utilizando. Por exemplo, a espada é mais lenta, ó. Aqui o machado, ele é mais rápido. A picareta e a pá, elas são mais rápidas também, mas dão menos dano. E uma outra coisa que é legal desse mod aqui, que, na minha opinião, na verdade, é a melhor coisa. Ah, tá, eu tava esquecendo de falar disso aqui, ó. A animação agora de dano não tá 100% igual ao Java, mas já tá mais próximo aí, ó. Então, aqui, ó, a gente vê uma animação nova de ataque, beleza? Mas o que é mais legal é o seguinte. Não, não foi adicionado o encantamento, o livro encantado aqui, de Sweeping Edge, que é aquele dano em área. Na verdade, isso já é nativo do próprio item aqui, beleza? Você não precisa de adicionar esse encantamento. E a gente vai fazer um teste bem rapidinho aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Vou colocar um tanto de esqueleto aqui nessa primeira cápsula de vidro. E se você tá achando esses vidros bonitos, é porque a gente tá usando o nosso compilado de textura, que eu indico bastante, vamos colocar aqui no survival e presta atenção no que vai acontecer, ó. A gente vai atacar e os mobs vão tomar dano vários ao mesmo tempo, tá? No Minecraft Bedrock não funciona assim normalmente. Você só consegue atacar um mob por vez, ó. Presta atenção lá, ó. Viu? Vários mobs estão tomando dano e esse efeito de Sweeping Edge só vai funcionar quando a sua barra de cooldown estiver cheia. Ou seja, quando você... Se você dá um tanto de ataque assim, ó, de uma vez, não vai funcionar, beleza? É claro que tem alguns bugzinhos, até porque é um addon, não foi feito pela Mojang, como se fosse feito pela Mojang e não tivesse... Bug? Gente, o que tá acontecendo ali atrás, gente? Olha só isso aqui, cara. Que coisa bizarra. Vocês já viram uma coisa parecida? Vou falar em bug. Olha só que coisa bizarra, cara. Não, esse aqui é muito bizarro. Mas aí, ó, vamos fazer um teste aqui que eu acho que é mais legal. Vamos colocar aqui no criativo novamente. A gente vai adicionar 10 mobs em cada uma dessas aqui. Uma a gente vai matar utilizando o addon, que tem esse efeito de Sweeping Edge, e o outro a gente vai matar sem utilizar o addon. E a gente vai ver a velocidade que vai demorar. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Maravilha. Parece que aquele lado ali tinha mais armadura. Mas vamos aqui. Game Mod Survival. Beleza. E vamos começar o teste, ó. Vamos contar quantas espadadas a gente vai ter que dar para matar esses esqueletos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Beleza. Então, 15 espadadas para matar 10 esqueletos. Agora, vamos sair do mapa e tirar esse addon e fazer o teste mais uma vez. Ó, pacote de comportamento. Desativar. Beleza. Vamos tirar também a textura, que a gente não precisa mais dela. E apertar em jogar para a gente fazer o teste. Chegamos aqui. Maravilha. E bora lá, hein. Vamos fazer o teste aqui para ver se vai funcionar 100%. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezeis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e três espadadas, cara. É praticamente o dobro. E assim, vocês conseguem ver a diferença que é ter o Swipping Edge e não ter o Swipping Edge. É um encantamento que eu gostaria desde muito tempo aqui no Minecraft Bedrock. Eu até entendo esse negócio do cooldown, não ser implementado e tudo mais. Mas esse encantamento aí, cara, é muito simples. Eu queria muito isso aqui no Minecraft Bedrock e eu não tô aguentando mais ver esse esqueleto aqui. Pera aí. Mata aí. Eu acho que é por causa aqui, ó, da neve, cara. Olha a quantidade de flecha que o esqueleto jogou aqui, cara. Muito, muito, muito bugado. E você, queria o encantamento Swipping Edge? Você gostou desse addon? Então não se esqueça de deixar aquele like e lembrem, se você quer vídeos iguais a esse, mostra o seu apoio, comenta aqui embaixo também e se inscreve aqui no canal porque todo dia, às nove horas, tem vídeo aqui no canal pra você, beleza? Pra você ter um Tia Nota 1000, é só com o vídeo do Dio. E não se esqueça também de dar uma olhada naquele videozinho que eu falei pra vocês pra concorrer ao Minecraft Bedrock, se você já tem um oficial pra dar de presente pra algum amigo ou pra algum amigo, uma crush aí. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem aqui com o Bebê Lobo tentando matar a ovelha. Um grande abraço e tchau! Olha, nós temos uma luz ali na região. O que nós temos? Descobrimos zumbis suicidas. Ai, não deu? Os zumbis estão caindo na lava. O que iremos fazer? Detetive Jill Quaze de Sunga não sabe o que fazer, mas você sabe. Deixar o like nesse vídeo pode destruir os...